Repetem-se as manifestações contra a decisão de Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Desta vez foi em Beirute. Milhares de pessoas participaram esta segunda-feira num dos maiores protestos dos últimos dias organizado pelo líder do Hezbollah. Os manifestantes desfilaram nos subúrbios da capital do Líbano, agitando bandeiras e gritando palavras de ordem contra a decisão dos Estados Unidos. Hassan Nasrallah garantiu que a organização e os aliados na região vão reforçar o compromisso com a causa palestiniana e defendeu uma estratégia conjunta no terreno para confrontar Israel. Há também registro esta segunda-feira de bombardeamentos do exército israelita a posições do Hamas na faixa de Gaza em resposta ao lançamento de projéteis pelas milícias palestinianas. Há atual onda de confrontos entre israelitas e palestinianos, depois do anúncio de Donald Trump, já provocou pelo menos quatro mortos e centenas de feridos.